Olá, precisamos falar um pouquinho sobre essa brilhante física chamada Muleva Marek. Ela quebrou diversas barreiras em toda a sua vida. Ela foi a primeira mulher a frequentar o Colégio Classical Royal High School, frequentada apenas por homens. Ela foi a única mulher na turma de Albert Einstein da Universidade de Zurique. Foi a segunda mulher a terminar o curso de Física e Matemática da mesma universidade. Além do mais, ela foi coautora da principal e mais famosa teoria de todo o universo, a teoria da Relatividade. Não sabia disso. Meu Deus, como você está ultrapassada. Mas não se preocupe. Para saber um pouquinho mais sobre a Muleva Marek e como ela foi coautora da teoria da Relatividade, acesse a hashtag NovaForMuleva.